Olá, jovens! Vamos seguir no capítulo 5 do livro, indo agora para a continuidade sobre o núcleo e o material genético, o comportamento do material genético nas células. A gente vai avançar agora para a página 117 do livro de vocês. Depois de a gente ter estudado o citoplasma, as organelas, o núcleo da célula, a gente vai estudar que a célula passa por processos de divisões, que são de dois tipos, por divisão celular, que são dois tipos. Nesse próximo slide e a partir da página 117 do livro de vocês, a gente vai ver essas duas divisões celulares que as células passam na natureza. A divisão celular do tipo mitose e a divisão celular do tipo meiose. Elas vão ser basicamente uma divisão celular, mas as duas vão ter diferenças entre si no resultado, na forma como ocorre e no objetivo dessa divisão para o organismo que vai apresentar essas divisões celulares, como a gente está vendo aqui nesse esquema. Nesse caso, pessoal, a gente está vendo aqui, vai focar na divisão celular feita por organismos eucariontes, que são seres que vão apresentar o material genético guardado dentro do núcleo. Então, a mitose é um dos dois tipos de divisões celulares, em que a gente está vendo que em relação à quantidade de material genético que o organismo apresenta, por exemplo, aqui a célula tem 2N, diploide, as duas células filhas resultantes aqui do final da mitose vão ter a mesma quantidade de material genético. Essa é a característica típica da mitose. Ela gera cópias, ela gera clones, a célula tem a mesma informação, as células filhas tem a mesma informação que a célula mãe. Então, os objetivos da mitose, se for um organismo unicelular, a própria divisão celular é a reprodução do organismo. E aí, quando a gente está falando de organismos multicelulares, a divisão celular do tipo mitose, uma célula vai gerando duas e assim sucessivamente, e isso faz com que o organismo cresça em quantidade de células e o tamanho do seu organismo, do seu corpo. Além disso, a mitose também é utilizada no processo de regeneração, de danos, a recuperação de algumas partes que foram perdidas no organismo que tem tipos específicos de regeneração. Então, a mitose tem essas características. Já a meiosa, a gente vai ver que a célula inicial passa por duas divisões. Aqui está a primeira divisão, aqui está a segunda divisão. Então, ela passa por duas divisões seguidas de material celular, sendo que ao final vão ser geradas quatro células filhas provenientes dessa célula inicial. E cada uma das quatro células filhas vai apresentar a metade da quantidade de material genético da célula inicial. A célula inicial começa de plóide e as quatro filhas terminam a plóides. Ela é utilizada, pessoal, a meiose, aqui embaixo, para o objetivo de reprodução. Ela serve, ela é usada, por exemplo, na formação dos gametas, que são células reprodutivas, e esporos também, que são estruturas, células reprodutivas. No caso, o ser humano passa por esse processo também de fabricação de gametas, por meio aqui da meiose. Como nessa próxima imagem, a gente está vendo o ciclo de vida do ser humano. Tem vários tipos de ciclo de vida na natureza. Aqui a gente está vendo exclusivamente o ser humano. A gente está vendo dois organismos adultos, o masculino e o feminino, com 2N, ou seja, o diploide. A quantidade de material genético em cromossomos são 46 para o homem e 46 para a mulher. Quando vai acontecer a formação das células reprodutivas, ou seja, os gametas, acontece aqui a formação, o processo da meiose com a formação de células. Cada uma célula que vai passar pela meiose gera 4 células gametas, que no caso são 4 espermatozoides, ou então 4 ovócitos, sendo que apenas um vai finalizar o processo. Então, falando aqui na questão da quantidade de material genético, observe que os gametas têm apenas um N, ou seja, a metade da quantidade de material genético que o organismo é adulto. O adulto tem 46, o gameta tem 23. A gente observa bem aqui nesse momento do ciclo de vida da espécie humana que os dois gametas, cada um com 23 cromossomos, vão se unir. Aí vai juntar os 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 cromossomos do óvulo. 23, mas 23 vai dar os 46, né? Então a gente tem que a primeira célula de um ser humano tem os 46 cromossomos provenientes 23 do espermatozoide 23 no óvulo. E essa célula inicial tem 46 cromossomos que a divisão celular que vai se seguir nessa primeira célula, que é chamada na biologia de zigoto, são as divisões celulares aqui do tipo mitose, né? Então esse zigoto vai gerar um embriãozinho por divisões celulares chamadas de mitose. A informação genética, o material genético, ele é copiado na mesma quantidade, né? Se a inicial tem 46, todas as outras do corpo desse organismo provenientes de divisões celulares de mitose vão ter também os 46, como a gente está vendo aqui, a criancinha no nascimento, né? 46 cromossomos. Aí aqui a gente tem, portanto, o ciclo de vida da espécie humana, né? Em que o momento tem diploide e apenas o único tipo de célula do nosso corpo é aploide, né? Que são os gametas, o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, certo? Então como é que acontece a mitose e como é que acontece a meiose, né? Que a gente vai ver nesses próximos slides de maneira mais detalhada. Primeiro, pessoal, a gente vai ver na página 117 que a célula tem um tempo de vida organizado aqui em dois momentos, né? A mitose, especificamente falando, e o período anterior à mitose em que a célula se prepara para passar pelo processo da divisão celular em si, né? É chamada de intérfase ou então interfase. Como a gente está vendo aqui, que eu vou destacar, a interfase ou a intérfase é todo esse momento aqui desse ciclo, a maior parte do tempo de vida da célula, por exemplo, que ele é subdivido aqui em três momentos, né? O G1, S e o G2. Então todo esse percurso aqui, nesse sentido, como eu destaquei aqui agora há pouco, ele é a intérfase, né? Que é o momento em que a célula está acumulando nutrientes, está crescendo o tamanho do seu citoplasma aqui nessa fase aqui, G1. Na fase S, que tem no livro de vocês, na página 117, é quando acontece a duplicação do material genético, para que lá no final, todas as células provenientes aqui da mitose, né? No final da mitose, recebam a mesma informação genética, né? Então o material genético, ele é duplicado aqui na fase S. E na fase G2 é o momento pré-divisão celular que vai acontecer a mitose, né? Que é esse pedacinho aqui, esse trecho onde vão acontecer os eventos da mitose que a gente vai seguir agora passando para a página 118 e 119 do livro de vocês, A mitose é subdividida em quatro fases. A primeira, no caso aqui, é a prófase, ou prófase, né? A gente está vendo aqui embaixo, observe aqui embaixo o diagrama parado e aqui em cima a animação para a gente ir acompanhando. O que acontece na prófase, né? Vai ter início a formação da condensação dos cromossomos, o que é a condensação, é quando ele vai se reunir, se aglomerar, né? Ficar altamente condensado, né? Na sequência vai acontecer que os cromossomos vão estar em duas cromátides irmãs unidas, né? Ele já foi duplicado e ele vai estar naquele formatozinho que parece um X, as duas cromátides duplicadas. Vai desfazer a carioteca, como a gente está vendo bem aqui embaixo, e vai acontecer a formação do áster, né? Que é essa estrutura aqui gerada no centríolo, né? Isso aqui vai gerar o centro celular, que é a função lá do centríolo. Aí a gente visualiza aqui na animaçãozinha a prófase acontecendo exatamente agora. O cromossomo se condensando, a carioteca se desfazendo, as fibras do fuso indo para os polos aqui da célula, né? E a gente segue para a próxima fase da mitose, que é a metáfase, como a gente está vendo aqui. Ela é uma das mais fáceis da gente identificar, porque não tem mais a carioteca na célula. Houve a formação dos fuso mitóticos, que é essa estrutura aqui, que vai se segurar aqui no centrômero do citoplasma, melhor dizendo, no centrômero do cromossomo, né? De um lado quanto do outro. Os cromossomos, eles vão estar na região chamada de Equador da célula, né? Eles vão estar bem aqui na parte central da célula, que é chamada a placa equatorial, né? Lembra o globo terrestre, Equador é a região bem central do globo. E os cromossomos vão estar altamente condensados, formando essa estrutura aí, que parece muito a letra X, né? Então vamos ver aqui nessa animação, se a gente consegue identificar o momento exato da metáfase, né? Bora esperar ela começar aqui de novo, para a gente visualizar, ó. Aqui é o final da mitose, não. Então aqui passando pela prófase, desfaz a carioteca, cromossomo condensado, vamos ver a metáfase, pronto, aqui agora, metáfase. Certo? Aí já segue para a outra fase em seguida, que é a anáfase, né? Olha a anáfase aqui, ó. O que acontece aqui de mais fácil para a gente identificar? Vai haver a separação das cromátides irmãs. A gente lembra que o cromossomo, ele está naquela estrutura que parece um X, unida aqui pelo centrômero, bem no centro do cromossomo, né? Então cada parte dessa, desse X, né, desse cromossomo, cada perninha dessa é uma cromátide irmã, que é uma cópia da outra, né? Então vai acontecer a separação dessas cromátides irmãs, que vão ser puxadas por esses filamentos, essas fibras, né, no sentido oposto, em direção ao polo aqui da célula. Então, cada polo da célula vai ficar, no final do processo, com a mesma informação genética, porque eles são cópias, né? Como a gente está vendo agora, aqui na animação, certo? A gente viu ali a palavra, no momento que eu disse, no agora, né? Então a anáfase, vai haver a separação do material genético, né, das cromátides irmãs, naquele cromossomo duplicado inicialmente lá na intérfase, né, ó. Prófase, metáfase, agora anáfase, ó, aconteceu, certo? Aí a gente segue para o final com a telófase, né? A telófase é a última, quarta e última fase, os cromossomos vão se descondensar, o núcleo vai se refazer e o fuso mitótico também vai se desfazer, ó, que aquelas fibras que estavam puxando, ó, não vai mais existir. Vai haver aqui a formação da carioteca e a condensação aqui dos cromossomos, né? Em seguida, e de imediato com a telófase, acontece a citocinese, né? Cito é célula, cinese vem de quebra, né, de separação. A gente está vendo aqui, ó, bem aqui, essa é uma separação que acontece em células animais, ela começa da extremidade, ela vai achatando até separar aqui por completo as duas células animais, em duas, né? Já na célula vegetal, a separação começa aqui nessa região central, e ela vai indo em direção aqui às extremidades, até que no final ela atinge de um lado a outro aqui da célula vegetal, a citocinese, né? Então vamos ver aqui na animação, ó, prófase, metáfase aqui no centro, anáfase aqui na separação, e agora a gente tem no finalzinho agora a telófase, ó, com a reestruturação do citoplasma, divisão do citoplasma, estruturação da carioteca, e ali no final a gente viu a divisão do citoplasma, né? Aí a gente tem a mitose, né? O processo aqui, a gente viu que essa célula inicial tem quatro cromossomos, vamos ver no final, a célula final, ó, tem dois verdinhos, dois amarelinhos, quatro cromossomos no final também, ok? Um, dois, três, quatro cromossomos, sendo que eles estão duplicados, né? Na intéfase, e no final da divisão celular vai ser gerada aqui duas células, um aqui e um aqui, e ambas com quatro cromossomos, né? Dois verdinhos, dois amarelinhos. Então a mitose, ela gera clones, né? Ela gera duas células filhas com uma quantidade de material genético idêntico à célula inicial. Mitose, né? Aí a gente segue, pessoal, agora, pra visualização aqui, como a gente tá vendo, ó, quando o organismo, ele é unicelular, a mitose, ela é a própria reprodução, né? Como a gente tá vendo aqui, do organismo unicelular, no caso, bactérias, né? Aí já nessa outra figurinha aqui, onde tem um X, né? E essa outra, são organismos multicelulares, onde tá se passando a mitose, e a gente tá vendo, principalmente aqui nessa aqui de lado, ó, destacado e bem vermelhinho, o material genético, os cromossomos, ó. A gente vai ver, isso aqui é a célula de planta, né? A gente vê aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase, separo, ó, telófase, separo, citoplasma no final, né? Então, as quatro fases bem, bem fácil da gente notar aqui nessa mitose, nesse primeiro diagrama aqui de cima, ó, metáfase, anáfase, e no finalzinho, a telófase, com a divisão do citoplasma. E aqui, a gente vê uma célula inicial, se divide em duas, duas vão gerar quatro, quatro vai gerar oito, oito vai gerar dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e tanto, né? E aí, sucessivamente, isso aqui é o zigoto, exatamente como a gente estava falando, que é aquela primeira célula, resultado da fecundação, que é a união lá do isematosóide com o óvulo, né? Várias mitoses estão gerando a quantidade que vai, a quantidade de células que vai formar o indivíduo, né? O embrião lá, que vai gerar o novo indivíduo desse animalzinho aqui, certo? Então, a gente viu aqui exemplos de mitoses, né? Indo agora para a meiose, A gente vai ver aqui os detalhes da meiose, são duas divisões aqui que vão acontecer, uma seguida da outra para completar a meiose completa, né? Em que uma célula inicial com o material genético diploide vai gerar quatro células finais com o material genético haploide, né? E essas células, elas vão ser células reprodutivas, gametas. No livro de vocês, está na página 122 e 123. Tanto essa primeira etapa aqui da meiose, quanto a segunda também são divididas, e a gente vai ver aqui na sequência, a meiose, ela também é um pedacinho aqui da divisão, né? Do ciclo de vida da célula. Então, a divisão da meiose é esse momento aqui. A célula também vai acumular nutrientes, crescer o citoplasma, vai ter um momento que ela vai duplicar o material genético na fase S da intérfase, né? Que é todo esse pedaço aqui maior. E na G2, ela está praticamente ali no ponto de passar pela divisão celular em si, que no caso aqui é a meiose, né? A meiose, a gente vai ver que ela é dividida em meiose 1 e 2, sendo que é na meiose 1, na primeira divisão da meiose, que vai reduzir a quantidade de material genético pela metade, né? Por isso ela é chamada de, a meiose, como um todo, ela é chamada de divisão celular reducional, porque ela reduz a quantidade de material genético aqui, que era 2N, para no final ficar apenas a metade, que é 1N, né? Enquanto que a mitose, ela é equacional, né? E a meiose, ela é reducional, né? Como a gente está vendo aqui, eu vou reiniciar aqui a animaçãozinha para a gente ver do início, observe a quantidade de cromossomos no início dessa célulazinha, ó. A gente vai ver cromossomos se condensando, aqui tem 4 cromossomoszinhos, a carioteca se desfez, a etapa da metáfase, né? E aí teve a separaçãozinha dos cromossomos homólogos, o azulzinho com o azulzinho é homólogo, assim como o vermelhinho com o vermelhinho, né? O marrom é homólogo. A célula inicial tinha 4 cromossomos no início, e aqui, ao final da primeira divisão da meiose, ela está apenas com 2, ó. Vou retornar aqui para a gente visualizar. Os cromossomos vão se condensar, e está aqui os 4 ao todo, né? Sendo, portanto, 2 pares. O parzinho azul e o parzinho mais alaranjadozinho marrom, né? Então, ela gerou aqui 2 cromossomos, nessa primeira divisão reducional aqui da meiose, e ao final vai haver a separação aqui dos cromossomos nas 4 células finais, né? Sendo que cada célula vai ter apenas 1 cromossomo. O que foi que houve aqui na segunda fase da meiose, né? O cromossomozinho que estava duplicado, ele vai ser dividido, cada perninha vai para uma célula diferente, né? Então, observa que lá no começo a célula começou com 4, e aqui ao final cada uma tem 2 cromossomos, um azulzinho e um vermelhinho, né? Exatamente, é o processo reducional da meiose. Então, a gente vai ver, ó, que a meiose, como ela é dividida em meiose 1 e 2, ela começa também, ó, pela prófase. A gente está vendo aqui o que acontece na prófase, né? O início da condensação dos cromossomos, acompanha aqui na animação, ó, os cromossomos, lembrando, eles estão constituídos de duas cromátides irmãs, unidas lá pelo centrômero, o centrômero é essa região aqui central do cromossomo, né? Vai haver a formação das fibras do áster, que é essa estrutura bem aqui no finalzinho, aqui debaixo, ó. Os cromossomos que são homólogos vão estar emparelhados, o cromossomo homólogo é aquele que tem o mesmo tamanho, a mesma informação genética, né? Ele vai estar lá localizado, né? Emparelhado. Vai acontecer os quiasmos, né? Que eu vou colocar a figurinha numa próxima imagem, e vai a carioteca se desfazer, né? Depois da prófase, vai acontecer a metáfase, que a gente já está visualizando os cromossomos ficando aqui bem na região equatorial da célula, né? Que é bem característica da metáfase, especificamente aqui a metáfase 1, são os cromossomos homólogos que vão ficar apareados, né? Não existe mais a carioteca limitando o movimento dos cromossomos, né? Eles estão aí em máxima condensação, vai haver a formação dessas fibras, né? Como a gente já havia falado, a formação aqui dessas fibras, e está aqui o quiasma, né? Os cromossomos homólogos, como a gente está vendo aqui, o vermelhinho com o outro vermelhinho é um homólogo, né? Essa cor vermelha está simbolizando que eles são cromossomos do mesmo par, ou seja, um cromossomo desse é proveniente da mãe, o outro é proveniente do pai, né? Do mesmo jeito aqui, esse azulzinho, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, e a mesma informação genética, como eles são em pares, né? Um é proveniente do pai, o outro é da mãe. Eles estão aqui em par, e estão formando o quiasma, que é essa estrutura aqui, ó, como a gente está vendo bem aqui, o quiasma é a troca, né? É um pedaço, é esse X aqui que forma bem aqui, ó, esse X que vai trocar um pedaço do cromossomo com o outro, ó. Isso aqui é um processo natural que ajuda a célula a aumentar a diversidade genética de uma célula para a outra, né? No livro de vocês, está bem na parte superior da página 123. Depois da metáfase, vem a anáfase com a separação dos cromossomos, aí no caso homólogo, na fase 1, né? Da meiose, cromossomo homólogo, cada um do par vai ser separado, né? Parecendo aquela dança da festa junina, né? Que o casal se separa, o cromossomo paterno se separa do cromossomo materno. Na anáfase, eles são puxados pelo centrômero, que é aquela região central do cromossomo, e ao final, ó, cada célula já tem a metade da quantidade inicial de cromossomos, né? Que no início era 4, agora cada célulazinho aqui já começa a ficar com apenas a metade, que no caso aí é 2 nesse exemplo, né? Na telófase, o cromossomo vai se descondensar, a carioteca se refazer, o fusozinho se desfaz, que é aquelas fibrazinhas, e no final vai ter a primeira divisão do citoplasma, que é esse processo aqui da citocinese, né? Primeira etapa da meiose, agora a gente vai para a meiose 2, que começa tudo de novo com aquelas 4 fases, ó. Prófase, os cromossomos vão se espiralizar, as cromátides irmãs vão estar unidas ali pelo centrômero, agora, nesse momento, certo? Vai haver a formação das fibras do áster, né? Que áster é essa estrutura que parece, assim, uns raios, né? E vai haver a degeneração também da carioteca, que vai se desfazer de novo, para poder permitir o movimento do cromossomo para a metáfase 2, ó. Aqui os cromossomos estão aqui bem na região central equatorial da célula, né? Na metáfase, ela é bem fácil da gente identificar, que os cromossomos ficam aqui bem ao centro da célula, também já não existe mais a carioteca, né? Depois da metáfase, os cromossomos vão se separar na anáfase 2, ó. Eles vão ser puxados por esses filamentos em direção aos polos da célula, né? Cada cromátide irmã, o cromossomozinho está duplicado, né? Cada cromátide irmã dessa vai ser puxado em direção a um local oposto, né? Em direção ao polo oposto da célula, como a gente está vendo agora na animaçãozinha. No final, se segue com a telófase 2, que a gente vai observar, né? Os cromossomos vão se desespiralizar, formar aquele filamentozinho, né? O núcleo vai se refazer de novo, O fuso vai acabar, né? Que é aquele filamentozinho que só serve para puxar o cromossomo na hora da divisão. E vai haver aqui a divisão, a segunda divisão do citoplasma, né? Que é a citocinese 2, logo após a telófase 2, né? Então a gente teve aí as duas divisões, da meiose 1 e a meiose 2, né? A gente vai ter uma animação para ilustrar esse processo acontecendo, certo? Tem uma animaçãozinha aqui que eu vou colocar Para a gente acompanhar, ó Essa animação vai ilustrar o processo da meiose, né? Começa com a intérfase A gente está aqui no citoplasma da célula Aí entrou para dentro do núcleo Que é lá no núcleo onde está o material genético Que são esses filamentos que a gente está observando, né? Cada filamento desse é um filamento de DNA que a gente está observando E aqui a gente está mostrando, ele está focando aqui o filamento de material genético Que já é o cromossomo, né? Na intérfase, esse material genético lá na subfase S Ele vai ser duplicado como a gente está vendo aí, ó Houve a etapa da duplicação do material genético E aí logo em seguida da intérfase, né? Vai haver a condensação do cromossomo, né? Que ele se reunir para ficar bem firme, bem unido, né? Aí já começa a prófase Com a formação do áster, né? Que é essa estrutura aí com esses filamentos Com essas fibras O cromossomo, ele se condensa ao máximo, né? Ele começa o seu processo de condensar na prófase Vai haver a formação aí dos quiasmas Que é aquela região de contato do cromossomo com a troca de um pedaço Isso é vantagem porque aumenta a variabilidade genética A carioteca vai se desfazer, ó Na prófase E os cromossomos já estão quase no ponto da condensação máxima Pronto, a gente observa aí, ó Aqui os cromossomos, eles vão se ligar Aquelas fibras do áster, né? Pra na próxima etapa Eles ficarem bem centralizados na metáfase 1 O cromossomo homólogo É um paterno e um materno Cada parzinho desse vai ficar bem na região equatorial da célula Na metáfase 1 Já não tem mais a carioteca como a gente viu ali Na anáfase, cada filamentozinho desse puxa um cromossomo homólogo para os lados opostos da célula Na anáfase E aí a gente tá vendo vários cromossomos que são vários pares de cromossomos, né? Na telófase, o cromossomozinho se desespiraliza, a carioteca se desfaz, se refaz, né? O citoplasma é dividido e aí é apregerado a primeira, no final da primeira meiose, né? Duas células no final Agora a meiose 2, a carioteca se desfaz As fibras se unem aos cromossomos, né? A gente vê aí o cromossomo na metade A metáfase 2, a anáfase 2 com a separação E aí por fim, a separação do citoplasma na segunda divisão citoplasmática, né? Gerando as quatro células aí finais Na meiose 2, né? Que é a meiose por completo Uma célula gera quatro células filhas, né? E lembrando que esse processo da meiose é a formação de células reprodutivas, né? Que estavam chamadas aí de gametas Que no homem, os gametas são dos espermatozoides Como a gente viu aí nessa animaçãozinha Então tá aqui no final Prófase 1 Metáfase 1 Anáfase 1 Telófase 1 Continua a meiose, ó Prófase 2 Metáfase 2 Anáfase 2 agora Telófase 2 e citocinese Uma primeira célula, gerou quatro células no final Então pessoal, pra gente fixar esse conteúdo aí De mitose e meiose Tem essa atividade da página 126 Pra vocês fazerem, né? Questão 8 9 10 E 19 Ah, questão 19 Não precisa vocês fazer o desenho Basta copiar o item E responder o item, beleza? Então A gente tá vendo aí quatro questões Quem não tem um livro Pausa E copia as questões Pra gente se ver agora Na nossa aula de correção, pessoal Beleza? Bons estudos A gente se vê, valeu Um abraço